Põe o like e bora pra nossa videoaula. Aqui quem tá comigo hoje aqui é a Dai Chagas. Sou o Jô. É a instrutora aqui no Paraná. Vai passar todos os macetes aqui no que mais reprova na baliza. Exatamente. No começo o aluno tá ansioso, tá nervoso. Nervoso, quer fazer rápido, né? Quer acabar logo aquela situação, quer fazer com pressa e isso faz com que ele pule etapas, né? Queime etapas, tira o pé da embreagem de uma vez e faz ele reprovar por causa do nervosismo. Eu tive a oportunidade de visualizar um exame aqui e realmente aqui diferente dos outros estados, o examinador não fica em cima do aluno. Por exemplo, lá onde eu apuro lá, o examinador fica aqui do lado e tem examinador que fica assim, ó. Olhando assim pro aluno. Pobre do aluno, que pressão. Até a gente, eu acho que, né? É, o examinador fica assim. E com a mão na caneta, tipo o Rafael Moraes, que tem a mão na caneta assim pra arriscar. É tipo assim. Vacilou, já arriscou. Já marca. E se ele perder pontos durante a baliza, ali mesmo já acabou a prova. Aqui também é assim. Aqui também é assim. Aham. A baliza é a primeira avaliação, né? Se ele excedeu o limite de pontos aí ou cometeu uma falta eliminatória, acabou ali. Tem que fazer o exame de novo e baliza de novo, desde o início. Quando ele for fazer a prova de novo, ele vai... Por exemplo, se ele passou na baliza, no próximo exame, e ele não passou no percurso, no próximo exame, ele vai começar do zero de novo. Do zero. Baliza de novo. Porque o exame prático são essas duas etapas, né? Juntas. Juntas. Então, se você não completou uma, você não tem direito de ir pra próxima. Então, como a baliza é a primeira etapa, no exame anterior, ele não completou as etapas, ele não completou o exame. Não tem como, ele tem que fazer. Aqui, o primeiro fato. Entrou no carro, eu vou bater a porta, vou ajustar a distância pra mim, porque vão ser vários candidatos. No caso, vai ser... Vou marcar quatro candidatos por carro. Três aqui, né? Três. Três candidatos por carro. Como é a altura diferente, cada um tem que ajustar pra cima. Cada um vai ter que se ajustar. E também é importante fazer todos os passos pra que eu não esqueça o próximo. Eu sempre falo pra eles, ó, você entrou, você viu que o banco tá bom, mas segue a sequência. Sabe? Tenha certeza. Por quê? Às vezes você pula um passo, você acaba esquecendo o próximo, e aí você já fica nervoso. O que eu faço agora? E acaba perdendo ali o exame por um deslize que não custa nada. Não custa nada medir lá, tá certo o banco. Ah, eu acho que tá bom. O acho no exame prático é o perigoso, né? É. No caso aqui, a embreagem tá longe pra mim. Na hora do nervosismo, a perna já fica fraca, começa a tremer. Então, a chance dele soltar a embreagem... Soltar de uma vez é grande. Além, tem outro fato muito legal, é que aqui o tempo só começa quando eu passo na faixa amarela que tá ali na frente. Isso, exatamente. Quando você... Eu falo pros alunos o seguinte, quando ele começa a movimentar, e essa faixa aqui, na área de treinamento é amarela, mas lá dentro do percurso, ela é verde. Sim. Ela é verde aqui, a hora que você... O carro ali posicionou próximo à linha verde, o tempo já começa a ser contado, né? Por quê? Porque você entrou na área da vaga. Então, ali você já tá valendo, né? Enquanto ele tá ajustando aqui, não tem nada, não tem pressão nenhuma. Pode ajustar todo o tempo do mundo. Não, pode ajustar. Só que eu falo pra ele o seguinte, também não começa, né? Enrolar demais, não começa. Por quê? O examinador tá lá quietinho te esperando. É por horário. Mas na tua cabeça, mas na tua cabeça, ele tá com pressa. Se ele olhar pra você, você vai falar, ixi, aí, aí, ele quer que eu vou logo. Então, você cria situações de risco pra você mesmo. Sim, mas se ele olhou... Olhou torto, você já vai achar que tem alguma coisa errada. Então, segue aqueles passos, não faça com pressa, mas também não enrola demais, vamos dizer assim, né? Sim. Eu falo sempre pro aluno, segue uma sequência. Se você seguir uma sequência, não tem como dar errado. Agora, se uma hora você começa pelo freio de estacionamento, outra hora você começa pela marcha, outra hora o seu primeiro passo é a seta. Vai dar tudo errado. Tem que ser sempre a sequência. Sempre a mesma sequência. Aqui a gente é porta, banco, aí a gente ajusta os retrovisores e a gente vai colocar o cinto. No caso aqui, o retrovisor, ele é elétrico. Então, eu tenho que ligar só o painel pra poder ajustar todos os retrovisores. Daí o examinador não vai falar nada, porque é normal ele ajustar todos os retrovisores, porque no caso é elétrico. Agora sim eu vou ligar o carro. Nesse momento o tempo ainda não tá rolando. Não. O tempo só vai rolar quando ele passar da faixa. Só vai rolar quando ele iniciar e chegar ali na faixa, né? Certo. Aqui o carro ele tá afastado do meu primeiro ponto de referência. Sim. Você fica afastado da vaga. É como se você estivesse procurando a vaga na rua. É uma simulação da realidade. Vamos dizer assim. É como se ele estivesse chegando pra estacionar. Ah, e você não anda colado no carro. Você não pode, tem que manter uma distância, né? Então por isso que o carro é posicionado longe. Pra trazer a maior realidade possível. Pra que você treine como que você vai se aproximar. Porque vamos supor no teu dia a dia, você tá lá no meio da via. Aí achei uma vaga. Parou aqui. Aí você vai fechar o trânsito. Vai parar do nada, né? Ainda que você sinalize. Você tá parando do nada. Mas quando você sinaliza e começa a se aproximar, você está pelo teu posicionamento, você tá dando a entender o que você vai fazer. Que é estacionar. Mudar ali o que você tá fazendo. Sim. É válido aqui ele começar inclinando ou não? Ele vai virando com o carro andando. Isso. Eu passo pra que ele comece a movimentar o carro pra ele entender onde ele tá. E aí... Porque senão ele já vai virar em cima do cotóquio. É. Por causa que ele quer terminar. Vim pra logo. Ele quer fazer aquela etapa, né? Ele quer terminar. Eu sempre falo, eles vêm pro exame e eles estão preocupados com a rua. Estão pensando, aonde que eu vou? Se eu vou pegar subida, se eu vou pegar semáforo. Qual o percurso que o examinador vai fazer pro percurso que não é pré-determinado. Cada aluno faz um percurso. É. Ele divide, né? Ele faz o examinador, ele bola ali o percurso que ele vai fazer. Né? Tem algumas condições que ele vai analisar. E aí vai fazer. Ó, o fulano começa, ó, pode estacionar aqui, troca de aluno. O aluno anda um pouquinho, estaciona aqui, troca. Então, o aluno tá preocupado com isso. Onde ele vai? O que ele vai fazer? Então, ele tá... Ele quer terminar isso aqui logo. Né? E eu falo, esquece. Pensou em exame? Se preocupe com a baliza. Com a primeira etapa. É, faz a baliza primeira. Com a segunda etapa. Exatamente. Porque isso aqui é uma receita. Né? É um passo a passo. É uma ordem que ele vai seguir e executar aquilo ali. Pronto. É o mais simples, na verdade, do exame. Porque a decoreba tá aqui. Tá aqui. No percurso que não tem como decorar nada. É, no percurso você não sabe. Por mais que a gente treine ali na área de exame, a gente passa na área de exame. Ó, meu exame ontem passou nessa rua aqui. Né? Por mais que isso aconteça, o examinador pode pegar e falar, tá, hoje eu não vou por aqui não. Hoje eu tô afim de ir por outro lugar. O examinador, né? Que dá uma coisa na cabeça dele. Tipo, do nada, sabe? A gente tá falando isso que até é o examinador. Eu não tô entendendo. É o examinador aqui, ó. Eu não tô entendendo. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu sempre faço a regra. Seta, marcha, freio de mão. Dai, só uma perguntinha. Ele vai executar a manobra estilo Paraná ou estilo três pontos do Rio de Janeiro? Estilo Paraná. O que você acha? Paraná. Estilo Paraná. Paraná é maioria. Três votos Paraná. Paraná. Eles querem que eu faça a baliza de dois pontos que eu não sei fazer. Mas ela vai me explicar aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Seta, marcha, freio de mão. Só com a embreagem o carro já vai andando? Só a embreagem. Eu já vou direcionar ele. É que você dá mesmo ponto. Então, aqui, pessoal, pegamos ele na baliza de dois pontos. Ele tá acostumado a fazer aquela de três pontos que é do Rio de Janeiro, né? que a gente usa bastante ela na rua também. Porém, estamos no Paraná, né? Paraná é maioria. Vamos fazer aqui a votação deu de dois pontos. Que é aquela que eu passo, né? Que vocês veem nas aulas que eu sempre tô gravando aí. Tem instrutor que pede pra eu marcar pela coluna, né? Tem instrutor que eu peço pra eu marcar um pouquinho atrás da coluna, ali na maçaneta da porta de trás. Rafa, é importante dizer que, assim, pro examinador três pontos, dois pontos, não faz diferença nenhuma. O que importa é o aluno colocar dentro da vaga sem ele cometer nenhuma falta eliminatória. Independente se é dois pontos, se é três pontos, se é do jeito dele, se ele vai manobrando isso, é indiferente. Indiferente, né? E colocou o carro aqui dentro da vaga, ficou fora da faixa, pode manobrar? Se tiver ali dentro da vaga, pode manobrar. Se sair fora da vaga, daí vai pra segunda ou terceira tentativa. Já conta as tentativas, né? Isso. Antes de finalizar no freio de mão, né? Antes de finalizar. Se finalizou no freio de mão e tá fora da vaga, obrigatoriamente tem que partir pra nova tentativa. E nessa nova tentativa, quando tirar o carro, tem que passar a linha inteira? Tira todo o veículo, passa da linha e reinicia, porque daí fica mais fácil até mesmo pra ele se localizar e ver onde ele tá. E nessa saída que ele passa a linha lá, ele não precisa devolver aqui atrás, né? Não, é só ali. Se ele quiser vir aqui atrás, tudo bem, só que o tempo tá correndo, ele já tá indo pra segunda ou terceira tentativa. É ideal que ele só se ajeite por lá mesmo. Então, esclarecendo aí, galera, as dúvidas, né? Estamos aqui nessa baliza com várias dicas aí pra vocês que vão para o exame. Pega essas dicas aí, galera, aproveita e vamos pra cima. Então, aqui é o momento que tá vindo até esconder o carrinho lá, esse protótipo de trás, no vidro traseiro, tá? Ali ele vai inverter a direção agora toda para a esquerda, e vai continuar a manobra de ré. Essa é a baliza de dois pontos, tá? É que eu uso aqui. Agora ali ele vem na manobra de ré, ó. O pneu de trás tem que pegar a linha amarela, tá? É diferente, né? Do Rio de Janeiro, Estado de Minas, não pode pegar a linha, tá? Aqui tem que cobrir. Nesse momento ali, se ele ver que o pneu de trás não vai subir na linha, pessoal, pode manobrar, tá? Gira o volante para a direita e vem na manobra corrigindo, tá? Por que que acontece de ficar fora, do candidato lá ficar fora da linha? Porque ele ficou longe do protótipo, porque ele não escondeu o protótipo de trás certinho, mas durante a manobra de entrada, se ele perceber, a maioria não percebe, né? E fica fora por causa disso. Porque ali no meio, se ele perceber que ela vai ficar fora, ele já dá um giro de volante para a direita e o carro já vai vir mais reto. Então, aí ele já corrige, já sobe e pega a linha, tá? Porque ali, se ele fizer a manobra e não subir na linha, ele vai ter que manobrar dentro, né? Aqui subiu, ó, certinho. Ó, perfeitamente aqui, ó. Agora é só encaixar a frente. Como que vai fazer para encaixar a frente ali? O volante todo para a direita e o estado do Paraná, muita gente comenta nos vídeos que eu faço nessa hora. Tocou no meio fio, a galera de outro estado fala, reprovado. Aqui já teria reprovado, que cada estado cobra de uma forma, né? É, a legislação, ela é nacional. O Código de Trânsito brasileiro, ele é nacional. Mas cada estado tem a sua própria resolução para determinar como que... É executado o exame. como que é executado o exame. A gente tem a resolução daí nacional, que é, determina o que precisa ser feito, o que precisa ser avaliado, qual é a etapa. Tem estados também que o tempo é menor do que aqui no Paraná. Então, aqui, eu, estou falando eu, pessoalmente, é até melhor que o aluno realmente encoste, porque daí ele tem certeza que ele encaixou, né? Está no lugar correto. Uhum. Então, ali, baliza concluída, estilo Paraná, né? Bem certinho, em cima da faixa, igual o mando pedido, né, Regiane? Só tirar, né? Só tirar. Então, ali, agora, é só tirar o carro da vaga, pessoal. Essa baliza aqui ficou show, né? Se não ficasse também, os dois tinham que apanhar, né? Tinha, né? Brincadeira, né? Porque, independente de qualquer coisa, ser humano, todo mundo erra. E fica nervoso na hora, né? Com certeza, fica nervoso na hora do exame, fica nervoso aqui, que é uma gravação, é informal e tal, tudo mais, mas é, é uma coisa que é sério, a gente está tentando, explicar que é simples pra que a pessoa tenha um, uma boa experiência do exame e não leve nenhum trauma pro dia a dia, a hora que ele estiver sozinho, até mesmo porque daí ele vai estar sozinho, se ele tiver algum, alguma coisa assim que gere um nervosismo, pode ser, é, uma situação de risco, uma situação de perigo, e é, a gente não quer isso, quer todo mundo se desloca e faz tudo com muita segurança. É. E, qual que é a fórmula, sempre me perguntam para tirar o nervosismo? Treinamento. Treinamento, né? Treinamento. É aquilo que eu tenho lá no meu Instagram, aquele vídeo, você tem que ir todo dia, treinar, 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 treinou, quanto mais treinado você tiver, mais tranquilo você vai ficar, porque daí você treinou, você tem certeza do que está fazendo. Uhum. Tirando o carro da vaga agora, galera, então, estavam lá nas explicações, agora retirada do carro da vaga, ele já fez na manobra o quê? Indo para frente, né? Ali, normalmente eu já peço para meus alunos fazer uma ré com o volante para a direita, já teria abrido espaço e passado, porém, ele optou pela manobra de sair, tentar sair de frente, viu que o carro não saiu, vai fazer o quê? Outra manobra, tá? não tem problema, desde que executada, né, dentro dos cinco minutos, tá? Vamos ver a saídinha agora, seta para a esquerda, pode fazer a parada, Reijo, outra pergunta aqui, sobre a paradinha ali, sem problema, né? Sem problema, o problema será se a pessoa estiver na segunda, ou terceira iniciativa, o tempo, então, se ela tiver noção de tempo, é ideal que ela saia de uma vez, roda a traseira na linha vermelha, encerrou o tempo, daí ela pode respirar, alinhar o carro, e devolver de boa, para devolver de boa, tipo ali, se o tempo tiver contado, essa paradinha aí, já perdeu o exame, essa paradinha, daí perde o exame, e é muito comum isso acontecer, então, o ideal é a pessoa ter essa noção, de, ah, eu tenho tempo, eu não tenho, eu posso parar ou não, e tipo assim, tô na segunda tentativa, eu vou sair direto, não vou parar, né? Tem gente que perde também, o exame nessa hora, aqui de devolver, né, Regina? Exatamente, porque daí não faz o alinhamento, de forma correta, do veículo, e vem, né, cobrinha, e estaciona, fora da área de banalizamento, até porque, aqui é protótipo, mas a gente tem que imaginar, que aqui é o carro, então, eu tenho que trazer de forma correta, porque se fosse um carro de verdade, eu ia trazer errado, seria um sinistro, aham, e, no Detran, se ele devolver torto, entortar para a direita, ou entortar para a esquerda, não pegando no cone, nem no protótipo? É, dando dentro da área, beleza, tranquilo, agora passou da área, daí, fora da área de banalizamento, aí é falta, dá problema daí, isso, daí é limitado, então, pessoal, lá no Detran, esse cone que está aqui, ele é mais longe, né, ele é mais longe, o espaço é maior, né, é um pouquinho maior, um pouquinho maior, né, então, tem que devolver dentro do enquadramento, né, ah, tá, então, nessa hora aqui, que ele está devolvendo, vamos ver se o Malbec vai devolver enquadrado, né, aqui, ok, né, se ele entortasse esse carro para dentro aqui, para dentro do balizamento, problema, 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 porque daí ele entortou, pegou o carro, pegou o carro, vamos imaginar que é um carro, é um carro, é essa a noção, não vai deixar um carro lá, por questões, né, óbvias, mas, o aluno tem que imaginar, tem que ter a noção, né, tem que ter noção, porque ele tem que imaginar que é um carro, que no trânsito, ele vai encontrar um carro ali, né, é que eu sempre falo em aula, pessoal, você entortou aqui, tudo bem, e agora se fosse no trânsito, você teria pegado o carro, exatamente, né, e o cone aqui, às vezes pergunta, ah, mas por que o cone? Divisão de fluxo, né, da via, né, se eu estou dando uma ré aqui, eu invadi, invadi outra faixa, pode estar vindo um carro, né, invadi outra faixa, e se tiver outro veículo, bateu no outro veículo, é simples assim, dá o alinhamento, porque é o espaço, que você pode usar, perfeito, ele foi aprovado ou não? Só que estourou o tempo, né, ah, tá, beleza, nossa, legal, hein, agora é você, eu, por que? Vixe, vai ser examinada, avaliada, é, tu achas que você vai ser examinada, pelo Rafael, olha o beck, ou pelo Rafael,